Sim, eu sou amigo do Miguel Filho Cristal, eu tenho 16 anos de idade, e eu uso o Facebook, o Facebook que é bom, porque é para dar a possibilidade de falar com outras pessoas, né, com outras pessoas, porque é algo também privado no contrário das nossas fotos, algo que nós com outras pessoas também possamos ver, isso é muito bom também, né. Mas o que a motivou realmente para aderir a uma dessas redes sociais? É uma coisa, através dos amigos, através dos amigos da cidade, quando as pessoas estão fora para poderem ver como eu sou, fazer amigos também, conversar com outras pessoas, etc, etc. Há quanto tempo eu usava o Facebook? Não, há pouco tempo, menos de um ano. Menos de um ano? Sim, sim. E achas que desde que começou a usar o Facebook mudou alguma coisa na sua vida? Sim, quer dizer, mudou, entre aspas também, que eu comecei a ganhar mais amigos ainda, e comecei a conhecer mais sobre redes sociais também. É, e achas que o Facebook é um bom instrumento para comunicar-se com amigos, familiares, que se encontram ao distante de si? É, 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 é bom, porque não podemos encontrar fotos, não podemos encontrar imagens das variantes, nunca mais vimos também há anos, né. Também a maneira que ele contém também, é, eu tenho que... É, 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 achas que também o Facebook te, te, te leva muito tempo, se comunica com as pessoas? Ficas muito tempo no Facebook? Não, 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 não sou muito, eu vou ficar muito tempo, tá, mas eu vou ficar muito tempo. Normalmente, se eu ligo, quando eu entro a mensagem, eu respondo, o que eu falo com alguém, eu entro também diretamente. É, 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 então, achas que, além do Facebook, tem mais uma outra rede social que usas? Não, não, não sou muito. Somente o Facebook. Ok, muito obrigado. 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 Obrigado.